Como é que seus pais te influenciaram no esporte, os valores que você tem atualmente? Nós somos uma família de seis homens, meu pai era de periferia de Fortaleza, bem pobre, ele adorava ler, então começou a ler, viu que tinha facilidade, era muito inteligente, ele acho que intuitivamente, porque ele nunca foi profissional, nem chegou perto, nem era talentoso em nenhum esporte, de uma maneira intuitiva ele percebia a importância do esporte, de estar presente na formação dos filhos, e dos seis irmãos, cinco poderiam ter sido profissionais de futebol, e tinha um que não era bom, nem basquete, nem futebol, e ele se sentia meio deslocado, né? Com 12, 13 anos, o meu pai chegou pra ele e falou, ele falou pra ele, você precisa praticar algum esporte, não sei o que, naquela época, mais de 50 anos, ele falou, olha, o esporte que eu gosto, eu acho que você não tem condições de me dar, aí ele falou, qual que é? Era o tênis, meu pai fez a maior economia, comprou uma raquete, não sei o que, ele começou a jogar tênis até hoje, se não fosse essa iniciativa do meu pai, o esporte não ia fazer parte. E Raí, e você se espelhava em alguém durante sua carreira, por exemplo, era o seu pai que te provocava aí pra você estar sempre melhorando, aprimorando, ou isso era seu? O gosto por competir, de me, competir não só com outros, mas comigo mesmo, né, de melhorar, de estar sempre, isso é uma coisa que veio muito, muito cedo, né, de, eu comecei jogando basquete também, jogava basquete, futebol na rua, eu lembro que os meus amigos, os amigos do meu irmão que me viam jogando futebol, não sabia que eu jogava bem basquete, eles iam me ver no basquete, mas me surpreendia também, porque era uma, eu tinha menos talento pro basquete, mas eu tinha mesmo a determinação, porque eu tinha essa coisa de superação, de querer me superar, superar meus números, isso aí é uma coisa que eu tinha desde pequeno, assim, né, comigo mesmo, e de gostar da, de colocar a prova, né, na competição. Então, apesar de gostar bastante, assim, de competições, eu não tinha aquele sonho, eu não, jovem, que tinha sonhador, queria viajar o mundo e tal, mas não imaginava que poderia ser pelo esporte ainda, mesmo tendo o irmão jogador. Teve uma, uma, um acidente de percurso que me levou pro esporte profissional, que foi, é, a minha namorada engravidou, tinha 17 anos, estava jogando no Botafogo de Beirão Preto, mas não imaginava ainda estudar, né, não me imaginava conseguindo ser um profissional e continuar estudando. Mas aí, na época que eu resolvi casar, que eu, né, adorava, fui pai adolescente, e vi que aquilo poderia ser, que o que estava na minha mão era o, como profissão, era o esporte. Então, no meu caso, excepcional, eu acho que foi, foi o, a necessidade que fez com que aí eu me levasse ainda mais a sério e pegasse aquilo como uma, como profissão desde, é, 16, 17 anos, assim. E, Raí, qual que eram os seus pontos fortes? Eu acho que ser o, o, o coordenador, né, o, o, o maestro, assim, dentro de campo, né, como futebol se fala, é, um condutor de jogo, na França fala, né, Meneur de Jô, que dá o ritmo, assim, essa é uma coisa que eu sempre tive facilidade, né, de ligar os pontos de diferentes características. Aí tinha um aspecto físico, né, de resistência, né, acho que um ponto, sem dúvida nenhuma, uma questão mental também, né, de, de não desistir nunca, e de ser um jogador polivalente também, que eu marcava, organizava e fazia gols, né. Fazer gols é uma coisa que eu, eu aprimorei, que eu sabia, fazia, mas não era artilheiro no começo da minha carreira. Raí, você fala sobre polivalência, você sabia jogar em várias posições, e isso a gente vê a importância de um atleta de alta performance se adaptar rapidamente, né, então uma mudança muito importante que você fez quando você saiu do Brasil e foi pra França, né, o futebol europeu, em 2000 reconhecido o melhor jogador da história do país, Paris Saint-Germain, né, 50 anos da história dele, Raí, é uma baita conquista isso, um brasileiro, uma pessoa de fora. O que foi uma característica, você, chave, que você desenvolveu, que você teve pra se adaptar no time, entrar e, de fato, conseguir fazer a melhor parte, como você disse, nesse meio de campo, trazer o melhor do time? É, o futebol europeu é um futebol mais pragmático, assim, de, de, geralmente, de bolas menos, menos trabalhadas, né, que é um pouco mais objetivo, o brasileiro tem mais toque de bola, mais, você sabe se adaptar dentro de campo, sendo polivalente ou adaptando a sua maneira de jogar aquele estilo, reconhecer que existem outras formas de jogar, existem outras formas também de se relacionar, da mesma importância também a cultura, de onde você está inserido, de ter amigos franceses, ouvir música do lugar, local, saber a história do local, buscar a língua também, né, a língua tem, traz muitos aprendizados, né. Eu me adaptei a isso e depois eu acho que eu dei o toque brasileiro, que o time foi se adaptando também, é um jogo mais, mais trabalhado, assim, né, então acho que essa foi a beleza e acho que por isso que tem tanto reconhecimento, né. E nesses momentos difíceis, que quando a gente chega num novo país, até fazer amizades, conhecer todo mundo, a gente se sente sozinho, da onde você tirava aquela, uma só força interna? Como você lidava com momentos de frustração? No futebol você tem, tem frustrações tão grandes, parece que você morreu, mas só que na semana que vem você tem outro jogo, ou depois de três dias você tem mais um jogo, então você morre e nasce muitas vezes, né, mas sentir muito é parte de quem quer ganhar muito. Esse espírito competidor também vem nesses momentos que é o seguinte, é pegar uma dificuldade e transformar aquilo numa meta, né, num desafio. O que que você usava que era uma boa recuperação pra você, depois de momentos intensos de jogos ou frustração, o que que você fazia pra te ajudar a recuperar? Pra mim, pessoalmente, eu sempre tentava relaxar quando eu tava fora, assim, sair um pouquinho, então eu conseguia, sei lá, um passeio, um curso mesmo, um assunto que me interessava, eu, aí é uma coisa que eu acho que é muito pessoal, né, eu precisava de algum escape pra depois cair com tudo de novo dentro da atividade, do esforço e da superação. E rituais pré-jogo, Rai, o que que você fazia pra se concentrar antes de eventos importantes? Dentro disso, tinha alguns rituais, de tomar um banho gelado, daquele choque, assim, né, uma noite antes eu ficava, já com, já tava dentro do jogo, né, então você tá com a cabeça, você tá inteiro naquilo, então isso não deixava de ser um ritual, né. E Rai, e quando você, nessa posição de meio de campo, como você falou, é o maestro do time, né, se tá num momento que você tá vendo que o jogo, que os atletas não tão, sabe, super concentrados no jogo, tão fazendo uns erros bestas, ou o time adversário faz um gol, faz dois, quando você tem que dar um banho de água fria pra acordar e trazer, o que que você usava pra trazer a união e trazer todo mundo novamente focado? Bom, eram duas coisas, uma era o próprio, o ritmo de jogo que eu conduzia, tentava levar uma reconstrução, conversas, né, e eu acho que muito do meu estilo de liderança era mais pelo, muito pelo exemplo também, né, então, por exemplo, se tá perdendo 2x0, tem gente que, eu, eu corri ainda mais, né, e as pessoas viam, acabavam contagiando as outras pessoas, né. Vocês lá na Copa de 94, o que que vocês fizeram, que você vê, foi um fator que pra vocês foi uma fórmula de sucesso? Tem muitos detalhes, né, muita coisa, não existe uma fórmula, mas passa por um exercício de sempre fazer com que o coletivo, né, a força coletiva seja mais importante, o objetivo coletivo seja mais importante do que o individual. Por exemplo, em 94, dos 7 jogos eu joguei 4, mas teve um momento muito difícil, que eu fui pra reserva, mas as pessoas, ó, puta, como é que ele vai reagir e tal, ele foi 3 anos capitão da equipe, aí eles viram que eu reagi de uma forma super, pensando muito mais na equipe do que em mim, continuando dando força pro cara que entrou no meu lugar, né. Quando eu voltei da Copa do Mundo lá, um francês veio me perguntar, assim, que ele tava com briga com o treinador e tal, né, não parecia ver, mas... Ele falou, Raimi, como é que você consegue? Você passou 3 anos capitão, você é um super jogador e tal, na Copa do Mundo, ele falava assim, meio brincando, meio sério, ele falava assim, quando eu me sinto, assim, que foi uma injustinha, mais que eu queira, não consigo torcer a favor, não consigo... Aí, mais forte do que eu. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu falei, pô, pensa o seguinte, eu... Fiquei 3 anos, joguei os 3 primeiros jogos como titular e tal, e fui pra reserva. Se o meu time não ganhasse, aí entra a coisa bem maior, se o meu time não ganhasse no final, eu ia ser um cara que saiu do time num time que perdeu a Copa do Mundo. Hoje eu sou um tetracampeão mundial. Você se doar vai ter um retorno pra você também no aspecto individual. Que mensagem você deixaria pra um jovem atleta que almeja ter tudo isso que você conquistou também, ser um campeão, não só no esporte, na vida? É, quando... Um dos primeiros jogos meu profissional, sempre tem uma roda, assim, que reza, né, antes do jogo. Eu falei assim, olha, eu queria agradecer aqui o privilégio que a gente tem de estar fazendo o que a gente gosta, né. Nosso trabalho é cuidar do nosso corpo, né. É, da mente e do nosso corpo. Então é um super privilégio, assim. Eu tenho jogadores até hoje, já que hoje já tem 60 anos, eles falam assim, olha, nunca esqueci aquilo. Um moleque de 18 anos que teve falar que a gente, na reza, a gente ia agradecer o privilégio que era cuidar do corpo, poder cuidar, né, ter uma profissão, uma coisa que a gente gosta e cuide do corpo e da mente, né. Mas a mensagem que eu queria dizer, assim, é que esteja aberto e atento pra todos os... Todos esses privilégios e ensinamentos que o esporte está pode dar. Música 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 Música